Na próxima sexta-feira, o programa Ponto de Vista recebe a multiartista, colagista, atriz, estudadora cultural, educadora, poetisa, Lili Fonseca, também conhecida como miojo. Além de falar da sua trajetória, ela vai mostrar alguns trabalhos pra gente aqui no Ponto de Vista. Então, não deixe de conferir. É nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.